Bem-vindos à segunda parte da nossa aula de anatomia e biomecânica do quadril. Nesse momento a gente já vai resgatar uma informação importante da aula anterior, que é o fato de que o ângulo cérvico diafisário alterado no fêmur ali, ele compromete o braço de alavanca do glúteo médio. Vamos tentar entender que informação bagunçada que é essa, né? Então, vamos lembrar do ângulo cérvico diafisário, é o ângulo formado entre o colo do fêmur, o centro do colo do fêmur e o eixo longo da diáfise do fêmur, né? Então, seria esse ângulo aqui. Quando muito reduzido, a gente tem uma coxa vara, quando muito aumentado, a gente tem uma coxa valga, tá? E isso implica na distância entre o eixo de rotação do quadril, que é no centro da cabeça, até o trocânter maior do fêmur, que seria aqui o meu processo estilóide, tá? Vamos ver se vocês estão entendendo. Quando a gente tá diante, por exemplo, de um ângulo aumentado de uma coxa valga, olha como essa distância projetada aqui anteriormente, ela reduz, tá? E isso tem uma implicação direta na desvantagem da geração de torque por parte do glúteo médio mínimo e todos esses compostos ali dinâmicos, né? Que controlam o movimento da pelve, certo? Então, vamos tentar entender e olhar isso de uma forma mais direta, né? Sistemática aqui. Existe o que seria, então, uma distância atípica entre o eixo de rotação e o trocânter maior, que é o braço de alavanca do glúteo médio. Quando eu tô diante de uma coxa valga, observem que essa distância entre o eixo de rotação até o topo do trocânter maior diminui, né? E por quê? Qual que é a importância do braço de alavanca do glúteo médio e mínimo, enfim, toda vez que eu falo glúteo médio, entenda o que é aquele complexo lateral ali dos dois glúteos, principalmente, né? Médio e mínimo, tá? Qual que é a importância? O fato é que quando eu estou, né? Quando você tá me olhando aqui de frente, tá? E eu assumo uma posição de descarga de peso unipodal, a carga externa que eu preciso, né? Que é essa musculatura lateral do glúteo aqui, do quadril, precisa controlar pra manter a pelve estável. A carga externa é todo o peso, pelve, tronco, membro contralateral, tudo que tá aqui sem descarga de peso, né? Isso tende a ser, tá? Até três vezes maior, essa carga é até três vezes maior, essa distância, né? Essa alavanca dessa carga, ou seja, a distância entre o centro de rotação do fêmur, até todo o resto de corpo, né? De segmentos que tem aqui pro lado contralateral, ela tende a ser até três vezes maior que a distância em vermelho, que é o braço de alavanca do glúteo médio. Imagina você que tá numa gangorra, você tá numa gangorra com uma parte bem pequenininha e tem que vencer uma parte longa da gangorra, né? Uma gangorra desleal, ela não tá equilibrada ali, equalizada. Então, significa que numa condição normal, típica, o glúteo médio já tem um braço de alavanca muito menor, né? Então, ele tem que fazer muito mais força do que o peso do corpo, até três vezes mais ou menos o peso do corpo, pra poder equilibrar aquela pelve num CD, num fazer treino em lemburg, né? Num perder a estabilidade da pelve. Quando eu tô diante de uma coxa valga, eu tenho esse braço de alavanca ainda mais reduzido, esse braço de alavanca é ainda menor, ou seja, configura uma desvantagem ainda maior pra essa musculatura glútea. Por isso que o corpo tem que começar a fazer algumas compensações, e normalmente a compensação mais escolhida pelo nosso sistema de movimento é a inclinação Y lateral do tronco, na tentativa de reduzir essa carga externa, né? E tentar melhorar a condição mecânica pro glúteo médio ter que suportar. Tudo bem, gente? Eu espero que tenha ficado claro, né? Mas a gente tá sempre à disposição pra esclarecimento de dúvidas, ok? Partindo pra um contexto de movimento agora, eu gosto bastante desse paper aqui do Newman, de 2010, tá? Tá super acessível ainda no PubMed e tudo mais, mas ele destrincha bastante e ajuda a gente a entender, né? A deduzir ali alguns músculos e, consequentemente, as suas implicações mecânicas no movimento do quadril. De flexão, extensão, abdução, adução. Então, a gente olhando o quadril de frente, que é o que tá aqui apresentado na imagem, eu sei que no plano frontal, que é esse plano, quando eu vejo a gente, o quadril de frente, eu sei que no plano frontal, os movimentos que ocorrem são os movimentos de abdução e de adução do quadril, né? Então, olhem pro centro de rotação, que é essa bolinha azul, todos os músculos, que pelo menos na posição anatômica, estão posicionados do centro de rotação pra lateral do quadril, né? Normalmente, aqueles que se inserem ali no trocanter maior e tudo mais, eles têm potencial mecânico pra gerar abdução do quadril, tá? E todos os músculos que se inserem do centro de rotação pra medial do quadril, eles têm potencial pra gerar adução do quadril, que é o que a gente vai ver aqui, por exemplo, né? Então, nessa imagem aqui, ó, observem o quadril de frente, né? Músculos, tá? Aqui como os adutores, né? Adutor longo, adutor magno, pectíneo, todos esses músculos estão posicionados do centro de rotação pra medial da pelve. Quando eles contraem, eles puxam, eles tocam ali na região medial do fêmur, eles puxam o fêmur, a região distal do fêmur, pra medial, gerando a adução do quadril. Olhem a imagem da lateral, eu observo, né, todos esses músculos que saem lá de cima da pelve e se inserem no trocanter maior, como, por exemplo, o glúteo médio, mínimo, a porção superior do glúteo máximo, enfim. Quando eles contraem, tendo a pelve como ponto fixo e o fêmur, o trocanter maior como ponto móvel, eles geram a abdução do quadril, tá? Então, essa noção anatômica de posicionamento anatômico dos músculos em relação a esses pontos ósseos do quadril, ajuda muito a gente a ter essa ideia, né, da ação muscular em cada uma das situações, tudo bem? Uma vista superior agora, então eu tô vendo aqui o que seria um plano axial, os movimentos que acontecem nesse plano são os movimentos de rotação, né, rotação interna e rotação externa. Mesma coisa, mesmo princípio, eu observo o eixo de rotação representado aqui pelo pontinho em azul, praticamente no centro da cabeça do fêmur, né? Todos os músculos que se inserem, tá? E que estão dispostos, né, que tem vetores mecânicos ali do centro de rotação pra trás, então aqueles músculos que pegam a região posterior do trocanter, aquela fossa do trocanter maior ali, tudo isso tem o potencial de, ao se contrair, mantendo o ponto fixo da pelve ali atrás, pelve sacro, ele tem potencial de gerar rotação externa do quadril, né? E o que tem relação ao vetor de movimento do centro de rotação pra frente, tem potencial de gerar rotação interna. Ponto importante aqui, nós não temos nenhum motor primário, né, nenhum músculo clássico, motor primário capaz de gerar rotação interna. Esse movimento é todo fruto de movimentos de músculos secundários, digamos assim, né? Mas, de fato, acontece, tá? Então, observem aqui, nesse primeiro exemplo, né, músculos como os gêmeos, quadrado femoral, piriforme, a porção mais inferior do glúteo máximo, né, todos esses representados por esses vetores de força aqui pra trás do centro de rotação, ao se contraírem, geram, então, puxam o trocânter pra trás, né, e geram a rotação externa, tá? Músculos menores, né, como, e acessórios, né, então, esse movimento, o movimento de rotação interna vai acontecer por meio de músculos que não são tão fortes pra fazer esse movimento, como, por exemplo, os adutores. Então, o movimento de rotação interna acontece por meio de adutor longo, né, do próprio pectínio, são músculos que são muito mais motores de adução, mas que, de forma secundária, geram a rotação interna, isso porque seu vetor de força está passando anteriormente ao centro de rotação quando eu olho o quadril de cima, tá, nesse eixo, nesse plano axial, tudo bem? E, por fim, a gente tem os músculos dispostos aqui no plano sagital, então, eu já sei que nesse plano, os movimentos que acontecem são os movimentos de flexão e de extensão do quadril, todos aqueles posicionados, né, anatomicamente com o vetor dispostos do centro de rotação pra frente tem potencial pra gerar flexão do quadril. E os que estão posicionados do centro de rotação pra trás tem potencial pra gerar extensão do quadril. Basicamente, isso aqui que a gente vai ver na imagem, ó, músculos como isquios tibiais, glúteo máximo, né, principalmente puxando tanto a região mais proximal do fêmur quanto a região mais distal, que é o caso dos isquios tibiais, né, colados ali na tíbia, ao se contraírem, geram, então, essa projeção pra trás do fêmur, configurando extensão do quadril no plano sagital. E os músculos que estão posicionados lá na frente, o clássico, né, iluxoas, o próprio reto femoral, são motores primários da flexão do quadril, mas aqui um ponto muito importante, outros músculos extremamente importantes e potentes na execução da flexão do quadril são os músculos adutores, tá? Então, o adutor longo, o próprio pectinho, o adutor curto, todos eles, o fato deles estarem posicionados pra anterior do eixo de rotação, também configura eles uma capacidade de geração de flexão, ok? Então, os adutores, gente, não são só adutores do quadril, eles também são flexores do quadril, tá bom? E aqui um ponto importante, né, os músculos do complexo pós-serulateral, então, os músculos que geram movimentos de abdução, rotação externa e extensão do quadril, eles, além de serem motores primários pra esses movimentos, apresentam vetores de força, se vocês observarem aqui, né, então aqui, ó, o quadrado, o próprio glúteo médio, tá? Principalmente esse cara aqui, as fibras posteriores do glúteo médio, observem a minha seta, apresentam esses vetores que geram coaptação da cabeça do fêmur com o acetábulo, então aumenta a congruência, eles empurram a cabeça do fêmur pra dentro do acetábulo, o que gera também, né, de forma dinâmica, estabilidade pra essa articulação, tá? Então, esses músculos, eles têm essa capacidade configurada, né, por conta da sua disposição mecânica aqui, e anatômica, enfim, isso é importante pra gente saber, em condições clássicas, como, por exemplo, eu tô reabilitando um paciente após colocação de próteses de quadril, né, eu preciso contar com essa musculatura pra melhorar a coaptação, a congruência e a estabilidade dessa articulação. Eu, claro, vou trabalhar toda a musculatura do membro inferior, mas sem sombra de dúvidas, eu foco de forma estratégica em alguns deles, em especial esses que eu acabei de falar, e que tem esse vetor de coaptação, certo? Outro ponto importante, aqui da articulação do quadril, qualquer outra articulação dos membros inferiores, tá? Quando a gente fala de biomecânica, ação muscular, de novo, a gente tem o hábito, isso a gente traz da faculdade, de pensar na contração da musculatura partindo da posição anatômica e numa cadeia aberta. Então, eu vou falar de músculos que fazem a abdução do quadril, tô aqui em cadeia aberta fazendo a abdução do quadril. Músculos que fazem flexão, mesma coisa, em cadeia aberta. Dois pontos importantes, tá? O primeiro deles é que em se tratando de membros inferiores, boa parte, né, do nosso contexto funcional acontece em cadeia fechada, então eu preciso lembrar disso e mudar a chavinha pra ação muscular em cadeia fechada, o que vai interferir no tipo de contração, boa parte das vezes em contração excêntrica, tá? Então, glúteo médio, ele controla a pélvica em cadeia fechada, as custas de uma contração excêntrica, muitas vezes, né? A própria flexão de joelho acontece às custas da contração excêntrica do quadril, perdão, do quadríceps. Ainda falando em flexão e agachamento, a flexão do quadril, no agachamento, ela não acontece por meio da contração do iliopsoas, que é um flexor de quadril, e sim de uma contração excêntrica dos que estão lá atrás controlando essa flexão, né, por meio do controle do peso do corpo e ação da gravidade, que são os glúteos, né, glúteo máximo e até os isquiotibiais também. Essa virada de chave pra ação muscular na cadeia fechada é importante, tá? E uma outra coisa que é muito comum aqui no quadril, e a gente precisa lembrar e saber de alguns músculos-chave, pelo menos, é o fato de que existe inversão de ação muscular. Isso porque os movimentos, eles não acontecem partindo sempre da posição anatômica, né? Então, o principal exemplo de inversão muscular, de ação muscular, é o que acontece com o piriforme. O piriforme é um clássico rotador externo do quadril, né? Porém, porém, quando o quadril vai assumindo um nível de flexão que passa ali dos 60 graus, passa de 50 a 60 graus de flexão, então, existe uma ação, uma inversão do vetor dessa musculatura sobre o eixo de movimento, e esse vetor de força desse músculo vai pra frente do eixo de movimento. Então, lembrando ali, né, de forma clássica, o que tá anteriormente ao eixo de movimento, pensando no plano transverso, ele tem capacidade de fazer rotação interna. Então, o piriforme, nos primeiros graus ali, né, numa posição anatômica, em primeiros graus de flexão do quadril, ele faz rotação externa. Quando o quadril assume um grau de flexão acima de 50, 60 graus, ele passa a ser um rotador interno, ok? Interno. Então, isso vai implicar diretamente na tua escolha da amplitude de movimento do quadril que você quer pra continuar trabalhando o piriforme como um rotador externo. Então, o exemplo, aquela cadeira abdutora, né, enfim, qualquer tipo de movimento que você tente fazer abdução com rotação externa a 90 graus de quadril, eu já não tenho mais ação de rotação externa do piriforme, por exemplo, tá? Ele, naquela angulação, é rotador interno. Tudo bem? Uma outra característica importante que a gente precisa destacar aqui, né, principalmente num contexto clínico de reabilitação pós-artroscopia de quadril ou algo do gênero, é a relação íntima que o iliopsoas tem com a região cápsulolabral do acetábulo. Existe um toque anatômico, o iliopsoas, ele faz um anteparo grande ali na frente da articulação do quadril, ele é bastante solicitado, lembra, tem menos anteparo ósseo, então, tanto ligamentos quanto músculos que estão na região anterior do quadril, eles passam a ser mais recrutados e exigidos, né, e além disso, o iliopsoas, ele encosta ali na região controlabral, cápsulolabral, perdão, e isso, muitas vezes, quando eu tô diante, por exemplo, de uma sutura labral que o cirurgião fez na artroscopia do quadril, eu preciso lembrar que eu não posso fazer contração direta, vigorosa, dos flexores de quadril e, consequentemente, do iliopsoas, pra ele não ficar, né, tensionando aquela região anterior do lado da sutura que foi feita, tá, isso é uma característica anatômica do quadril extremamente importante pro nosso dia-a-dia clínico, pra nossa tomada de decisão correta no dia-a-dia clínico, no caso de uma sutura labral, por exemplo, né, uma outra coisa importante aqui é que o iliopsoas, ele muda de ação ou de função a partir da angulação de flexão do quadril, então, a gente sabe, né, por meio de estudos em cadáveres e biomecânicos que de 0 a 20 graus de flexão de quadril, por exemplo, o iliopsoas, ele é um importante estabilizador, ele gera uma congruência legal do fêmur com o acetábulo. Acima de 45 graus de flexão é que ele passa a ser um flexor mais efetivo, tá, então, a ação dele de flexão é potencializada a partir do momento que a gente sai ali daqueles primeiros grauzinhos de flexão, isso é bem interessante pra gente recrutar mais ou menos essa musculatura, tudo bem? E uma inversão, inversão não, mas um auxílio importante aqui que eu gosto muito de lembrar que acontece no quadril é a utilização dos adutores como flexores ou extensores de quadril, né, isso é bem interessante, os adutores, eles são, além de adutores, mas durante uma atividade funcional como a caminhada, subida de escada ou subida de um aclive, eles não fazem adução propriamente dita, eles auxiliam na flexão ou extensão do quadril, isso porque quanto mais em flexão o quadril está, mais capacidade de gerar extensão os nossos adutores tem, principalmente o adutor magno, ok? E assim, o contrário também, quando o nosso quadril está em extensão, os adutores, principalmente o magno, tem capacidade mecânica, né, o potencial mecânico de gerar a flexão do joelho, ou perdão, do quadril, tá? Então, adutores são flexores quando o quadril está em extensão e adutores são extensores quando o quadril está em flexão, então eles ajudam nesse torque de extensão comum quando a gente vai caminhar, subir um aclive ou mesmo correr, tá? Eles têm essa função super importante aí. E ao falar em correr, né, a gente tem aqui exemplos, né, de ação muscular em fases específicas da marcha. Se vocês forem observar, tá, tanto numa apresentação quanto a outra, nessa fase final aqui, ó, se vocês observarem essa linha preta na vertical, é a linha que divide a fase de contato, que está para a esquerda da linha, da fase de balanço da marcha, né, então o que está acontecendo próximo dessa linha é a fase de apoio terminal, em que eu estou quase tirando o membro que estava suportando o meu peso do chão. Nessa fase de apoio terminal, olha só a importância, a ação aqui do adutor longo, né, ou dos adutores de forma geral, tá? Isso por quê? Porque os adutores, assim como os flexores de quadril, geram o avanço do membro, tanto na corrida quanto na marcha, né, fazendo a flexão do quadril também. Por quê? Porque o fêmur está lá atrás, o quadril está em extensão, então eles têm esse potencial mecânico, tá? Então lembrem disso, gente, os movimentos nos membros inferiores, eles não partem sempre da posição anatômica, né, eu preciso lembrar quais músculos entram em ação ou tem maior potencial mecânico para entrar em ação quando o meu quadril está em extensão, quando ele está em flexão, quando ele está em abdução, que músculo que entra mais ou menos a partir dos graus de angulação desse quadril, então tudo isso precisa ser ponderado para eu fazer a melhor escolha do movimento inicial quando eu vou propor um exercício, né, quando eu vou propor uma altura de um step para fazer a subida desse step como um exercício prescrito ali no nosso programa de reabilitação, enfim, por isso para mim a anatomia e a biomecânica são tão importantes, né, a gente não fica ali num limbo, eu preciso trazer isso para a aplicabilidade clínica, e foi isso que eu tentei trazer para vocês e a nossa aula então ela se encerra por aqui, a gente se vê na prática.